Tem história de via aérea difícil, intubação prévia, e esse é submetido a um procedimento cirúrgico com necessidade de via avançada, com intubação intraqueal, com intubação, inclusive, seletiva. Dessa forma, a gente optou fazer por uma intubação acordada, fazendo bloqueio dos nervos laranja superior e transcribo. Dá uma olhadinha como é que ficou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.